Aqui está Daniel, o Daniel, sobrinho da Dona Maria, a nora da Dona Maria, filha da Dona Maria, está aqui a família toda da Dona Maria, está aqui porque eles conhecem a história da Dona Maria e eles sabem que há muitos anos, Daniel diz isso, diz aí, Daniel. Eu fui de criança, eu tinha acho que uns oito a nove anos que eu sempre vinha a ter dificuldade para andar, sempre andava no sandálio, não conseguia descer e dar rei sem fogo no sandálio. A vida inteira dela estava lutando e hoje Deus mostrou que Ele faz tudo na vida da pessoa, só basta você querer. A Sansa, você já viu sua tia, tia, não é? É. Você já viu ela andando descalço alguma vez? Não, virou hoje. Virou hoje. Tá bom, senhora Maria, vamos mostrar ali de novo, vai entrar lá. Aleluia! Deixa ela passar aí. Como que está o coração da senhora, Dona Maria? Como que está o coração da senhora com isso? Eu não sei nem como, eu não tenho nem o que falar, a graça que eu alcancei a Jesus. E hoje está andando de pé descalço, que faz muitos anos, meu Deus, que eu não ando de pé descalço. Eu não sei nem como agradecer a Deus, obrigado, Senhor. Hoje eu estou contando a vitória e andando com meus pés. Faz muitos anos que eu não sei o que é andar de pé descalço. Quantos anos, mais ou menos? Eu estou com 60 anos, está com 40 anos que eu não ando descalço. Eu não sei nem como agradecer a Deus, foi Deus que mandou vocês pra casa. Estou muito satisfeita, graças a Deus, e Deus vai continuar sempre assim, em nome do Senhor Jesus. Meus filhos não estão acreditando. Eu sou mãe de sete filhos, e eu sei, faz tempo que meus filhos me viram andando de pé descalço, faz tempo. Tem um ano de tempo que não está nem acreditando. Não está nem acreditando. Neném! Chame ele lá. Ô, Neném! Neném! Vem a ver aqui. Eu sou, Neném! Ó, Neném! Não, mãe! Não, mãe! Não, 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 não. Aqui, ó. Ó, tu tá, ó aqui, lá de pé descalço, ó. Olha. Tu tá achando que é em vinho, tá? Tu tá vendo? Fala, mãe. Tu vai lá, pra lá, pra lá. Deus é bom pai, Deus é bom pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mas muito tempo, eu não me lembro, até pra trás. Porque sempre me viu de sandáia. A primeira, culturando, culturando sandálias. Mas não acredita não, meu irmão? Não sei, não sei. Não, não acredito. É alegria, é alegria. Mas é confuso, né? É alegria, tá? É difícil entender, né? Mas é Jesus, é sobrenatural. Muitas e muitas vezes pegavam ali e culturavam a sandálias para poder tirar o pé no topo. Muitas e muitas vezes. Está ali intrigado, olhando para o pé. Porque está só ardendo, só um caso que tem a pele fina. A senhora nunca mais assistiu. Em nome de Jesus, Deus é maravilhoso.